Alô, superamigos, superamigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Obesity. É, Obesity, again, de novo. Por que tantos textos sobre obesidade? Não é culpa minha, super, não é culpa minha. Acontece que vestibulares importantes do país inteiro adoram esse tema. É obesidade na vida adulta, obesidade infantil, obesidade na adolescência, obesidade na terceira idade, na velhice, assim por diante. Bom, isto é insistente demais, acontece demais. Então, dependendo da proporção dos textos, vamos apresentando aqui também nos vídeos. E esse texto é da Universidade Estadual de Maringá, de novo, a tradicional UEM. E a UEM, você sabe, são 15 questõezinhas, um texto sempre polêmico, às vezes tirado as 15 do mesmo texto, e às vezes separam um texto, dois textos, três textos, e colocam cinco de cada uma. Varia de acordo com o gosto do elaborador. Mas sempre a UEM proporciona provinhas bem legais, bem bacanas para todos. Mas, superamigo, superamiga, aqui ao lado nós temos aí ilustrações referentes à obesidade na infância. É, criança adora comer, principalmente se é motivada para isso. Tivemos aquele textozinho sobre alimentos e as propagandas em programas infantis para você consumir junk food, ou seja, alimentos não apropriados. E aí, também, ele vai destacar uma série de características da obesidade, as consequências que ela traz, a obesidade em si, e essas características, assim, no geral. Mas, superamigo, superamiga, aqui na descrição do vídeo, aquele PDF bonitinho, para que você possa acompanhar adequadamente, escrever todas aquelas palavrinhas exóticas diferentes, lá do planeta Marte, Saturno, Netuno, Plutão e assim por diante. Ah, ah, muito importante. Após o link do vídeo, né? Após o link do PDF, corrigindo, do PDF, nós temos também vários linkzinhos, geralmente quatro ou mais, falando sobre o tema do vídeo. E neste aí, não poderia ficar de fora. Obesidade gera muitos vídeos. Eu vou colocar um monte de coisinhas para vocês aí. Vocês vão assistir esses videozinhos, desses links que estão aqui embaixo. Vão pausar adequadamente. Vão ver o vocabulário que está sendo expresso nas legendas em inglês. Você sabe que lá em configurações do YouTube, você acessa legendas, depois English, coloca ali e vai assistindo, comparando, pausando, anotando, vendo o significado, continuando, enriquecendo cada vez mais o seu inglês. Então, são vocabulos, são expressões nesta área, neste tema, os mais variados, que você pode ampliar seu inglês de uma forma, assim, bem legal, bem bacana. Gostou, super? É coisa para chuchu, né, super? É coisa para chuchu, como diziam antigamente. Hoje, chuchu quase não existe, né? Às vezes você encontra o supermercado, mas é difícil. Antigamente, era em qualquer cerca, tinha o tal do chuchu. Mas vamos deixar o chuchu de lado? Como é chuchu em inglês? Não vou dizer, super, não vou dizer. Qualquer outro vídeo aí, eu conto para vocês. Mas aqui ao lado, verdade, além das ilustrações aí das criancinhas desejando comer coisinhas, é refletindo sobre devo comer uma fruta ou não, ou um vegetal ou não. Então, vamos dar início ao nosso texto. Tem obesidade, ou seja, obesidade na infância? Não. Obesidade na adolescência. Você sabe, tem adolescente. Obesity continues to increase, aumentar. Dramatically, dramaticamente. During the late. O que é late? É atrasado? Pode ser. É tarde? Pode ser. Mas como que late aparece na maior parte das vezes? Cara, eu já te falei. Early, início, late, final. Em textos jornalísticos, textos técnicos, late vai ser sempre final de alguma coisa. E aqui é final da década de 90, porque tem 1990, um ano exato, terminado em zero e mais um S. Significa década de 90, during late, final 1990s, for Americans of all ages, por americanos de todas as idades. According to the data, que significa informações ou dados. Se você quiser pronunciar data, pode também. Eu prefiro data, devido a uma série, uma franquia Star Trek chamada The Next Generation, em que aparece lá um Android com esse nome, data. Collected and analyzed by the National Center for Health Statistics, part of the Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Você anotou quase todo o texto que aparece em vestibular, falando sobre saúde, falando sobre prevenção, falando sobre controle de alguma coisa relacionada à sua vida saudável ou não saudável. CDC aparece lá. Centers for Disease Control and Prevention. The percent of children and teens who are overweight, que estão assim, acima do peso, also, também continues to increase, continua a aumentar. Increase, uma palavrinha assim, sinônima de grow, significa aumentar, ficar cada vez maior. Among, entre children and teens aged 6, 19, 15%, almost 9 milhões. Quase 9 milhões. Nossa, que número alto, super. Are overweight, estão acima do peso. According to a 1999, 2000 data are triple, ou seja, o triplo. What the proportion was in 1980. O que a proporção era na década de 80. Ou seja, 1980, 1980. In addition, o que será isso? O que será isso? O que vem a ser in addition? In addition, você sabe, né? Além disso, conjunção, aquilo que cai em todas. Maringá também. Que mais? The data shows that another 15% of children and teens, adolescentes, aged 6, 19, are considered at risk. E são considerados como estando em risco. Of becoming, de se tornarem overweight, acima do peso. Só um detalhezinho, vale a pena aqui mencionar. Nós temos aqui a preposição of. Após preposição of, vindo um verbo. Ele vem com ing. Of becoming, de se tornar. Mas você traduz como se fosse o infinitivo, tá? Vimos isso aí em present content, vimos isso aí em infinitivo gerúndio, como já citei em outros vídeos. Mas não custa nada lembrar. Anotou tudo? Vamos adiante. Obesity can be defined, pode ser definida as an excessive accumulation of body fat. Um acúmulo de gordura no corpo, which results in individual being, at least, pelo menos, 20% heavier, mais pesado than their ideal body weight, do que o seu peso ideal, do peso ideal do seu corpo. Overweight is defined, é definido, as any weight, como qualquer peso, super qualquer peso, in excess of the ideal range, do que aquela faixa, aquela variedade ideal. Opesity is a common eating disorder. É um desajuste alimentar. Lembrando, eating, alimentar, comer, disorder, desajuste. Associated with adolescence, ou seja, associado com a adolescência. Adoram comer. Adoram comer com muito molho, super. Com muito molho e com muito catupiry e outras coisinhas mais. Although, embora, conjunção de novo, children have fewer, um número menor, tá? Weight-related health problems, problema de saúde relacionados ao peso. Then, adults, do que os adultos. Overweight children, crianças acima do peso, are at high risk. Estão em alto risco of becoming overweight. De se tornarem acima do peso, adolescentes and adults, adolescentes e adultos igualmente. The same way. Overweight people, pessoas acima do peso, of all ages, de todas as idades, are at risk. Estão em risco for a number of health problems, ou seja, problemas de saúde. Inclusive, heart disease, Deus me livre. Diabetes, longe de mim. High blood pressure, nem pensar. Stroke, ah, derrame. Deus me livre, também, longe de mim. And some forms of cancer, também, nenhuma delas me agradou, super. Anotou direitinho? Vamos para a próxima tela. Obesity can weaken, pode enfraquecer physical health, ou seja, a saúde física, and well-being, bem-estar, and can shorten, ou seja, encurtar life expectancy, o que vem a ser esse tal de life expectancy, expectativa de vida. It can also lead, pode levar, conduzir, liderar para algum lugar, to social disabilities, ou seja, deficiências sociais, falta de entrosamento social, depois eu explico melhor. And unhappiness, e infelicidades, which may cause stress, pode causar stress, and even até mesmo mental illness, doenças mentais. Que barbaridade, super. A study released, que significa divulgado, in May, 2004, suggests, sugere, that overweight children, crianças acima do peso, are more likely, mais prováveis, to be involved, estarem envolvidas em bullying. Bullying é bullying. The normal weight children, sempre a pessoa mais robusta, vai ser vítima de bullying, chamando de gordo, e outras coisas mais. And both as victims and perpetrators, ou seja, ambas como vítimas e perpetradores ou causadores. Of teasing, provocações, name calling, apelidos ofensivos, and physical bullying, e bullying físico, que é terrível. Anotou tudo? Beleza. The development, desenvolvimento of a personal identity, de uma personalidade, ou de uma identidade pessoal, and body image, imagem do corpo, is an important goal, é uma meta, um objetivo importante for adolescents, or teens, para adolescentes ou adolescentes. Your parents, seus pais, physicians and teachers, ou seja, pais, médicos e professores, can help you, pode ajudar você. If you think you are overweight, se você acha que está acima do peso, talk to a trusted, um adulto de confiança, about what you can do to improve your health, o que você pode fazer para melhorar a sua saúde. Hoje, o EM Paraná, 26 de outubro, 2005. Nossa, 2005, tão distante e o tema ainda atual. Vamos aos testes? Então vamos. Escolha alternativa a qual? A palavra dada significa o mesmo que? Objective. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? Qual que você escolheu? Go. Meta ou objetivo. Sinônimos. Purpose ou aim. Segundo. Assinale a alternativa cuja forma ING seja usada no mesmo contexto que? At risk of becoming overweight. Parágrafo 2. Então após preposição. Não, não vou falar nada. Pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? Número 3. Overweight children are more likely to be involved in bullying than risk of becoming. Bem, risco de se tornar. Após uma preposição, vindo um verbo, é obrigatório ING. Após preposição, vindo um verbo, é obrigatório ING. Então tem a mesma condição lá de cima. De acordo com o texto, as crianças obesas? Escolha. Mas antes, pause. Voltou? Vamos lá. Tendem a ser mais intimidadas? Tendem. Prove. Olha lá, ó. Overweight children. Crianças acima do peso are more likely, mais prováveis to be involved in bullying than normal weight children. Do que as crianças normais com peso normal. Both as victims and perpetrators of teasing, provocações, name calling, apelidos, physical bullying, agressões e assim por diante. Número 4. Quantas tem? Cara, é Maringá. São 15 testes. Testes à beça, né? Vamos lá. Assinale a alternativa na qual o vocábulo apresentado indica posse. Essa pega todo mundo. Meus alunos todos caem nessa. Pause. Voltou? Vamos ver qual? Der. Deles. É adjetivo possessivo. Indica posse. Sabe o que meus alunos colocam? Sabe o que que os meus alunos colocam? Vou contar pra vocês. Eles colocam um have. Professor, have não é ter? Ter não é posse? Não, super. Vocábulo que indica posse é der. Possessivo. Deles ou delas. Tem um vídeo aqui no canal. Ou mais de um. Mais de um. Que mais? Cinco. Com base nas informações contidas no texto, a obesidade. Pause. Voltou? Vamos ver qual? Afeta indivíduos de qualquer idade e pode acarretar várias patologias. Sério? Pode acarretar várias patologias? Quero saber por quê? Como? Onde está isso no texto? Está ali. Como? All ages. Todas as idades. Quais são as patologias? Heart disease. Diabetes. High blood pressure. Stroke. Derrame. And some forms of cancer. Tudo aquilo que eu detesto. Quero que esteja longe. Longe. Muito longe. Far away. Gostaram? Vamos lá? Seja de acordo com o texto. As pessoas obesas. Pause. Voltou? Que beleza. Qual que você escolheu, super? Qual que você escolheu? Me conte, me conte. Vamos ver? Podem ter sua expectativa de vida reduzida? Aonde que está isso? Aonde? Bem ali. Can shorten life expectancy. Short é curto. Ou encurtar. Shorten. Encurtar. Encurtamento. Reduzir a expectativa de vida. Life expectancy. Beleza. Letra B. Numa boa. According to the text. De acordo com o texto. It's correct to say. É correto dizer. That bullying. Que bullying é o quê? Super? Pause agora. Voltou, super? O que você decidiu? O que você achou? Letra A. Sério. Means threatening to hurt someone or frighten them. Significa ameaçar. Threatening. Ameaçar people. Ameaçar pessoas. Ameaçar alguém. Try threatening to hurt someone or frighten them. Ou assustá-los. Porque bullying significa bullying. Oito. Pelas informações contidas no texto. Assinale a alternativa cujo vocábulo ou vocábulos não tenham relação direta com saúde. Ou com problemas relacionados a ela. Qual desses cinco aí, dessas cinco alternativas, dessas cinco expressões, não tem nada a ver com saúde? Pause e faça. Voltou? Me diga qual? Me diga qual? Lead to. Levar a conduzir para. Não tem nada a ver com saúde. Health. Letra A. Tem. Eating disorder. Desajuste alimentar. Tem. Heart disease. Tem. Mental illness. Doença mental. Tem. Agora levar para. Conduzir para. Liderar para. Alguma coisa. Não tem. Nove. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Leia as cinco. Pause. Faça. Ou primeiro faça. Ou primeiro pause. Você sabe o conhecimento. Você tem a informação do TREL. Do it. Voltou? Qual que é a correta super? Qual que é a correta? As palavras overweight e obesity não têm o mesmo significado. Overweight é acima do peso. E obesity é obesidade. Aquela doença horrorosa. Olha lá. Overweight is defined as any weight in excess of the ideal range. Do padrão ideal. E obesity is a common eating disorder. É um desajuste alimentar normal. Não anormal. Super horroroso. Mas muito comum. O pronome relativo que está grifado. The percent of children and things who. Esse é o relativo grifado. Eu aconselho você a reassistir a aula de pronomes relativos aqui do canal. É muito importante. Cai demais. E você usa o tempo todo de conversação escrita e assim por diante. Tem que saber. Are overweight estão acima do peso. Also continues to increase. Também continuam aí a aumentar cada vez mais. Se refere-se who aqui. A. Percent. B. Tins. C. Children and things. D. Overweight or children. Pause e faça. Voltou? Qual será? Qual será que você pegou? Super. Children and things. A. Percentagem de crianças e adolescentes que. Crianças e adolescentes que. Então, C. Que. Ou se refere a crianças e adolescentes. Veja outros testes sobre relativos no nosso vídeo de pronomes relativos Relative Pronomes aqui no canal. O que mais? Escolha a alternativa na qual a definição dada aos termos esteja correta ou esteja correta de acordo com o texto. Pause. Voltou? Qual que você escolheu? Ideal range. Os limites ideais. Você entendeu, né? Doze, assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Pausa e que esta é fácil. Voltou? A obesidade pode ter como consequência a infidelidade? Não, infidelidade não. Infelicidade sim. Agora está certo. A infelicidade e a fragilidade na saúde. Está dito isso aonde? Está escrito isso aonde? Ali, can we can, enfraquecer, physical health. E unhappiness, infelicidade. É sofrer bullying, é uma coisa muito infeliz. Se você acha que está acima do peso, faz o seguinte. Talk to a trusted adult. Converse com um adulto de confiança. About what you can do. Sobre o que você pode fazer to improve your health. Para melhorar a sua saúde. Parágrafo 8. Pause e decida. Beleza? Que bom. É um conselho endereçado a uma criança ou a um adolescente. Converse com um adulto de confiança. Para quem que você diz isso? Para uma criança ou adolescente. 14. Qual deles expressa possibilidade? Pause. Ah, não está lembrado? Vá no meu vídeo de modal verbs. Ah, tem lá modal verbs. Agora pause. Voltou? Qual que você escolheu? Which may cause stress and may poder possibilidade. Está lá no vídeo de modal verbs. 15. No texto, a expressão sublinhada em although. De novo, conjunção. Nossa, cai demais. Você viu, né? Tem dois vídeos de conjunções. Ataque os dois. Although children have fewer or weight related health problems. Tem poucos, um número menor, fewer, um pouco menor, de problemas relacionados à saúde do que os adultos. Parágrafo 5. Pode ser substituída sem alteração de sentido. Qual o significado melhor, o sinônimo de although? Pause. Voltou? Qual que vai ser? Qual que vai ser? Even though. Está lá nos dois vídeos. Conjunção. Tem que estar na ponta da língua. Assim você domina qualquer vestibular. Although, significando embora. Sinônimo de though, embora. Sinônimo de even though, muito embora. Próximo? Não tem próximo. Só tem 15 questões. Só? Para mim é questão para caramba. Então, super amigo, super amiga, aqui ao lado. Nós temos aí mais quatro indicações para vocês. Aqui, após o link do PDF, temos mais videozinhos a respeito para você dar uma olhadinha, para você expandir o vocabulário, ficar cobra no inglês e assim por diante. Tá? Um grande abraço a você e até a próxima. Bye bye! Tchau! 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 Tchau!